Tá machucado, tá ferido, tá sangrando Tá tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem ir sem direção Pensando nele, sem ter o que ver Olho as estrelas e tento esquecer Quase sem forças, pego meu celular Ligo pra ele, e aí? Tira você do pensamento Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis Foi ver você dizer sorrindo Te amo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Para o amanhecer O peço continua Estou com todo o que é Você basta o que é seu Você é o único que escolhi Para entregar-te por minha alma Por você estou sempre aqui Para te esperar em nossa casa Onde você está, sem libertar E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está, sem que vai ganhar Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está, sem que vai ganhar Onde você está, sem que vai ganhar Amor igual ao meu